Porra, vamo lá Santos, faz essa merda até que enfim Falta profundidade aqui na superfície Só vejo mais do mesmo embrulhado em pieguice Eu não quero trazer amor pra SP E o meu triunfo não vai ser mandar ninguém se fuder Que eu não tô na luta pela causa social Eu não tô na luta, ponto, eu tô na moral Só quero fazer rima, buscar minha obra-prima Fazer os ouro e deixar marca com a minha esgrima Meu papel é mergulhar bem fundo, buscar o meu submundo Me conhecer primeiro e te alcançar segundo E essa é a diferença, meu rap é minha crença Poder rimar nessa batida é minha recompensa Você só sabe que é um sonho quando você acorda Então correr atrás é realizar, concorda? De tempo ao tempo, meu amigo, continue a escalar Quando isso clarear Me encontrar lá no T.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Ah, me encontram lá no topo Respira, 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 respira Mas eu também posso dar errado, não há de 100% E tudo tá certo, tem que garantir o teu sustento Mas saiba, essas verdades aí são tudo mentira Todo mundo é fake, ninguém afunda a empira Existe um meio termo entre ter uma macerate E sua sangue pra comer mortadela, serate Não vou me enquadrar, nem com os boy, nem com os mano E muita gente voa, é causa traumatismo craniando Eu tô melhor largadão, escuridão, dinheiro no colchão Preguiça do grão em grão, é só um cafetão Que prostituir seus sonhos, com coloridos tristões Da nossa geração, se foda eu me ponho Inspiração na frustração, o Kamao já falou E eu evito positividade, meu valor E assim me multiplico pra chegar até o pico Com a luz eu vou casar com o subsolo, é namorido Me controla no cu 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 Respira, respira Respira, respira Respira, respira Amém.